O Cláudio está de volta. O Cláudio está de volta. O Cláudio está de volta. O Cláudio, o público e o fã, os palcos incríveis estão de volta. Tudo o que é bom, volta. Prêmios M.E. E só na TNT você vai encontrar as suas celebridades juntas de novo. Prêmios M.E. No dia 19 de setembro, na TNT. Você sabe por que a 1.23 milhas consegue passagens aéreas com até 50% de desconto? Porque acreditamos que com inovação e tecnologia podemos facilitar o acesso à viagem para que mais pessoas realizem seus sonhos. Como uma plataforma tecnológica e innovadora, intermedirão-nos na utilização dos pontos dos programas de minoridade que seriam pedidos ou não utilizados, transformando em passagens mais acertíveis para você. Por isso, na U.S.M.E. você não precisa ter contas para comprar a preços incríveis. Outra inovação é que você compra com PIX, rolê em até 5 meses ou cartão de crédito em até 12 meses. Não é demais? Você compra a sua passagem com super desconto, com parcelas que trazem no seu bolso e ainda ajuda a outra pessoa a nos procurar os pontos dela. Todos ganhem. Pensando em viajar? Acesse agora mesmo. Cricou, economizou, viajou. Nada pior de conectar com nada. E o moleque de mim. Isso é o ferro ou o rodo do motor? Aô! A vida que você queria levar, a Fiat Tour não leva pra você. Chegou a nova Fiat Tour. Carregada, gente, é fonte. O sabor do ketchup e raios? Primeiro, toda a arte, mas sempre negra em salários. É, mais! Todo mundo busca a melhor taxa de financiamento pra mudar de casa no presente. Mas pra ter tranquilidade o mesmo, você precisa da segurança do melhor negócio no futuro. No Bradesco, além da taxa mais competitiva do mercado hoje, você tem flexibilidade pra mudar de casa no presente. E não importa o que você tem, vai. E você também pode usar Vick Vaporub o poder de Vick em uma massagem. Alivia a congestão nasal, tosse e dores musculares. Use Vick Vaporub para um alívio em dois minutos por até oito horas. A questão que eu esqueci é, senhora, fico, perdido, pessoal, no Sky. Mas não, figurinha do Robson aqui. Não, deixa pra lá. Aliás, você sabia que agora você fala com a Sky com a mesma facilidade que fala com um amigo? É só adicionar Sky no WhatsApp. Não tem demora, não tem figurinha, não tem judite. É uma maravilha. Soluções técnicas, mensagem, dúvidas, mensagem. Combinado, então? Adicionado. O que você tem? E, por isso, você reportar aqui na Sky, mas não é que a gente não faça isso aí no seu pacote, mas escolhe novas histórias e experiências para a melhor programação.